Nesse conteúdo eu trago mais uma dica de mais uma fragrância que eu considero ideal para o dia a dia. Aquele perfume muito bom para você ir para o trabalho, faculdade, um almoço com os amigos, um perfume despretensioso, um perfume elegante, um perfume que não incomoda, porém chama a atenção. Então antes de falar e mostrar esse bonitinho, eu peço que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Bom gente, é o seguinte, esse perfume ele custa menos de R$70,00 e isso graças ao site Emai Perfumes que me enviou esses perfumes para que eu pudesse testar e contar o que eu acho a respeito. E eles são importados, porém custam menos de R$70,00. São classificados como Eau de Parfum e tem 50ml. São perfumes que eu acho ideais para levar na bolsa, na mochila, porque cabem em qualquer necessaire, dentro de uma mochila, dentro de uma bolsa, enfim, fáceis de levar e fáceis de usar e mais fáceis ainda de agradar. E o perfume de hoje, gente, entre várias notas, ele tem uma saída super cítrica, com muita bergamota, mandarina. O seu coração é um buquê floral, um buquê de flores brancas com muito jasmin. E no fundo ele tem um toque amadeirado e adocicado por conta da baunilha. E quem está na Berlinda hoje é o perfume da marca Color Me. Esse daqui é o Neon Pink, que tem essa embalagem pink, né, como diz o nome do perfume. Porém, o frasco ainda é mais pink. Olhem isso, gente. Eu amo essas cores neon. Bom, eu acho que super chama a atenção. E já pensou, você leva na bolsa e tira esse perfume para reaplicar? Vai chamar a atenção. As pessoas vão querer saber que perfume é aquele só pela embalagem. Então, é um perfume delicioso, super mega floral, bem cítrico, que traz o frescor para a fragrância, porém com toque adocicado. Então, se você gosta de perfumes florais, com nuances cítricos e adocicados, você vai amar Neon Pink da marca Color Me, que é uma marca britânica, que eu, quando vi esses frascos, pela primeira vez, fiquei muito curioso para testar. Queria muito experimentar os perfumes da Color Me. E aí o site Emai Perfumes me deu essa oportunidade. Eu pude selecionar os perfumes que eu queria e pedir vários desses aqui para poder trazer como dica aqui nesse canal. Então, se você quer conhecer um Eau de Parfum de qualidade, entre lá no site Emai Perfumes, que eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Vale lembrar que o site é muito completo. Eles trabalham com ponta de estoque, eles têm os famosos tester dos perfumes importados. Eles também trabalham com os vintages, aqueles perfumes que já saíram de linha, mas vale lembrar que tudo são importados. Já veio muita gente me perguntar, tá e tem do Boticário, tem da Natura? Não! O site é totalmente dedicado à perfumaria internacional. Então, os vintages que vocês vão encontrar no site são aqueles perfumes das antigas, antes das reformulações, que eram, né, bombas nucleares, o site trabalha. Também vende em miniatura e trabalham com originais importados lacrados. Então, o site é muito completo e você vai amar. O link deles estará fixado no box de informações desse vídeo. Agora, falando de fixação e projeção. O Neon Pink na minha pele, esse floral, adocicado, cítrico, durou em média de seis horas e projetou por mais de uma hora. É um perfume que eu considero usável em qualquer ocasião. Você pode usar durante o dia, pode usar no dia quente, que ele não desanda, ele não incomoda e vai te deixar perfumada, sim. Então, é um perfume floral, cítrico, adocicado, pra você arrasar. E o melhor de tudo, pagando barato, gente, menos de 70 reais. Olha que coisa boa. Então, vão lá no site que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, é isso. Bom, meu povo, foi essa mais uma dica incrível aqui nesse canal. Eu espero que vocês tenham amado. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Tá bom? Tchau, tchau.